Quero que vocês venham junto comigo nessa, mano, no embalo do bicho Me soquei em rosas como espinho Sabia que seria assim Supliquei, são mais de meus motivos Pra crer que esse não é o fim Me soquei em rosas como espinho Eu acho que mais você não é o fim E quando você está pisando, me lembra que eu sou, baby Porque me lembra que eu sou, baby Do it, do it, do it, do it Tive o espaço que era, baby Cabe Eu te sei que era bem, eu não posso mentir Eu sou do que eu lembro que eu posso desistar Eu senti me tão potente Eu Опился, eu sou da vez Eu vou te dizer, muito duplica Eu sou do que eu sou, baby Eu vou te dizer, me lembra que eu falo Eu não sou de um filho, eu não posso mentir Eu não sei eu, Bubbara Eu não sei se você, gente O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.